Olá pessoal seja bem-vindos ao canal Quimicando e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo que eu fiz com obviamente autorização da paciente antes que venham a encher meu saquinho né a paciente autorizou paciente tá eu tô fazendo o vídeo depois eu vou borrar a sua imagem só para mostrar como é que é a síndrome do pânico dos meus alunos e eu queria compartilhar para vocês um caso em que eu tinha que fazer algumas remoções na mesma sessão de algumas raízes residuais e a paciente na hora que sentou na cadeira começou a entrar em crise de pânico então eu queria compartilhar isso para vocês para vocês verem como é que é uma crise de pânico e qual é a conduta que eu tive né pacientes com crise de pânico que não estão medicados você pode até lançar mão na consulta pelo menos meia hora antes ou até uma hora antes pedir para o paciente utilizar algum medicamento ansiolítico né para isso você teria que ter prescrito aí uma medicação só que não foi o caso porque ela não relatava que ela tinha pânico que ela não tinha depressão não relatava nada e ela simplesmente entrou em pânico e aí o que nós fizemos ali no momento né para não abortar a cirurgia eu gravei até ela tendo a uma crise do pânico e através da conversa a gente conseguiu atender a paciente mas veja como é que é a manifestação da crise de pânico vou tentar só um pouquinho, tá? Calma, só um pouquinho Ah, na verdade você ainda está sentada Cadê tem aflição quando a cadeira fica deitada Eu vou tentar deitar o mínimo possível é que o dente é superior, nós vamos tentar Você me avisa, eu levanto Mas vamos devagar, tudo no seu tempo Muitas vezes compensa a gente medicar com ansiolítico Antes da cirurgia Aí a paciente vai ficando um pouco mais tranquila De repente é uma tentativa, né? Que a gente pode lançar a mão Tudo bem? Sim Mais um pouquinho? Sim Quer que eu tomo o Dipirona? Dipirona não é ansiolítico Não é para ansiedade Mais um pouquinho Pronto, parou Você pode ver que você continua respirando Você sente a minha mão encostando em você Está sentindo aqui? Estou Então Você consegue respirar Eu puxo o ar aqui Note que nesse momento A respiração dela Ela está Uma respiração rápida e curta Ou seja A frequência respiratória aumentou Mas a capacidade De inspirar o ar e soltar Foi muito reduzida Então ela começa a ofegar Começa a respirar de forma rápida E isso gera um grande problema fisiológico O que acontece nesse momento? A pessoa começa a expelir muito o CO2 De uma forma rápida O CO2 diminui na corrente sanguínea E isso acarreta Numa alcalose respiratória Ou seja O sangue começa a ficar um pouco mais base E isso começa a atrapalhar A pessoa muitas vezes pode sentir Náusea, tontura Formigamento facial Extremidade dos dedos Aí a pessoa vai piorar Porque acha que está tendo algum troço Alguma enfermidade maior De maior complicação Então você vê O poder da ansiedade Da respiração Podendo repercutir Na fisiologia humana Então Para isso que é importante Você pedir para ela respirar Com calma Respirar De uma forma mais prolongada Não tão rápida Porque a pessoa sente Que está perdendo ar Sente que está Que está se afogando ali Que está Não conseguindo respirar E isso gera mais estresse Então você tem que controlar isso Resetar a respiração da paciente Para o normal Para uma frequência normal E uma profundidade mais adequada Então essa é a ideia De você tentar Pelo menos reverter Essa sensação Que a paciente está tendo Através da respiração Paciente desenvolvendo pânico Síndrome do pânico Ai Parece que estou no cachorro Não, mas está bem aberto aqui Janela aberta Espaço aberto Ai, você mudou um pouquinho? Pode, vamos levantar Deixa eu deixar a cadeira mais sentada E aí, saindo daqui hoje O que você vai fazer? Eu? É Você tem coisa para fazer? Trabalho Vai descansar Neste momento Eu tento fazer algumas perguntas pessoais Para que ela desvie o pensamento E procure uma respiração mais normal De uma forma inconsciente Psicologia 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 Bem interessante Bem possuo Tenta relaxar aqui Continua sentindo aqui na mão Continua Volta a relaxar aqui Estamos bem? Uhum Está dando para ficar assim? Está Vamos ver se assim rola Está mais calminha, né? Vamos lá Terminamos a extração Ela conseguiu deixar fazer a extração Enfrentou uma boa Raízes residuais bem chatinhas Mas ela conseguiu Sem medicação Graças à força dela de vontade A concentração dela A equipe Magali E conseguiu realizar É isso aí Perseverou Tudo bem É isso aí, pessoal Ainda bem que foi um final tranquilo para ela Não tão quanto ela queria Tão tranquilo Mas a gente conseguiu atender E efetuar as raízes residuais As extrações E a paciente foi orientada A procurar um médico Para que ela possa tratar Essa ansiedade Porque o que é a crise do pânico? É o excesso de ansiedade Que pode gerar uma crise E aí Esse é um exemplo Que vocês viram Na verdade desse vídeo Aqui do canal Comunicando Então o médico Provavelmente vai fazer Um controle agora Mais crônico Da ansiedade dela Para que não chegue A acontecer de novo Essa crise Porque é uma ansiedade Não tratada Pode virar uma crise E isso poderia Nesse caso Poderia até ter impedido O próprio atendimento E isso muitas pessoas passam por isso Por isso que eu estou compartilhando esse vídeo Quem não tem pânico Ou muito melhor Quem não tem estresse Quem não tem ansiedade Quando vai passar no dentista Então para aquelas pessoas que são ansiosas É interessante o tratamento Inclusive ela é psicóloga Ela fez aí um curso de psicologia Mas é só para ter o exemplo De que a gente não consegue Muitas vezes controlar Nossas próprias emoções A gente precisa de alguma ajuda externa E muitas vezes Com medicação Quando você falou Que você parece que está deitada no caixão Como é que você sabe Você nunca deitou no caixão Ah, eu não sei Nem sei explicar Sim, eu imagino A ansiedade é um guai Então Tivemos aí um final Que deu certo Controlamos aí através do papo Através do tempo É claro que para isso Você tem que ter uma consulta um pouquinho maior Um tempo Para você se dedicar E para o paciente se sentir mais à vontade Então ficou aqui como uma ilustração Para quem curtiu esse vídeo Compartilhe E se inscreva no canal Clinicando Para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos De forma elucidativa De forma educacional Eu sou o professor Caetano Quero agradecer a todos Por ter assistido esse vídeo E até o próximo Muito obrigado Quero dizer que Estamos muito orgulhosos De você ter superado esse medo Obrigada É isso aí Não desista